Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo belezura? Muito obrigado por esse carinho, por vocês estarem aqui no canal Turismo com Cassimiro, viu? Hoje nós estamos aqui na rodovia Ulisses Guimarães. É uma rodovia que interliga a cidade de São Pedro com a rodovia Washington Luiz e o pessoal vem por aqui. E nós estávamos passando, percorrendo essa rodovia aqui, porque nós estamos lá indo em direção à cidade de São Pedro para fazer um vídeo. Mas, passando por essa estrada, avistamos um riacho, um corquinho. Paramos aqui para conhecer, não sei o nome desse riacho, desse corquinho, mas vamos até lá, né? Vamos até lá para ver de perto uma água corrente. Que legal, né? Que bacana. Será que tem peixe? Será que tem um lambari? Vamos lá, vamos chegar até lá perto para ver. Uma região muito bonita, viu? Olha. Olha a cena que nós vamos visualizar agora, ó. Carro passando por dentro da água. Ali é um rancho. Rancho Alegre, fazenda Rancho Alegre, ali. Vamos ver se a gente consegue puxar aqui no Zoom. Fazenda Rancho Alegre. A Enedina, que também é aqui do canal Turismo com Cassimiro, Vamos dar a volta ali. Nosso carro está ali na frente. Parece que vai chover, hein? Vamos ver aqui como... Nossa, olha ali. Dá uma olhada. Uma cachoeira ali. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Rodovia. Rodovia Ulisses Guimarães. Rodovia Ulisses Guimarães. Rodovia Vicinal Ulisses Guimarães. Vamos ver por aqui, está trovejando, vai chover, vamos ver por aqui, acho que é por ali que a gente vai, olha onde tem um gado lá, tem um gado lá no meio do eucalipto, que maravilha, que lugar lindo, olha, dá uma olhada, vai chover já, está trovejando, olha que lugar lindo, e o pessoal do rancho, da fazenda aí, eles passam, fazenda Rancho Alegre, eles passam por dentro do córrego, passa por dentro da água para sair, para ter acesso à rodovia Ulisses Guimarães. Você aí que está do canal, você que está curtindo aí, o canal Turismo com Cassimiro, que maravilha, viu, que bacana, olha aí, estamos do outro, nós estávamos lá do outro lado, viu, agora viemos para cá, demos a volta, olha aqui, olha aqui, que lindo esse riacho, hein, olha onde a água vai lá, o carro está lá em cima, gente do céu, que lugar maravilhoso é esse, olha aí, que maravilha, hein, olha, é isso aí, gente, um pequeno vídeo aqui no nosso canal, viu, um vídeo, assim, muito rápido, para você curtir, tá bom? Obrigado por esse carinho, tá? Deixe aqui seus comentários, ative o sininho, dá um joia no joinha, tá bom? Compartilhe nossos vídeos com seus amigos, se inscreve em nosso canal, tá bom? Um abraço a todos e nós vamos seguir viagem em direção à cidade de São Pedro para fazer outro vídeo maravilhoso aqui para o canal, tá bom? Tá bom? Obrigado mesmo, olha só, dá uma olhada, num dia de calor, aquela cachoeira ali, hein? Hã? É maravilha, hein, gente? Que bom, né? Tchau, fiquem com Deus, um abraço a todos, viu? Até o próximo vídeo, se Deus quiser e com certeza Ele quer. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!